Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 Depois não querem que a gente fique gordo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É onde, Marta, outra vez? Normalmente aqui às vezes costuma haver Mas vai para as docas Pode ser que haja Não, não Os sabros variam Mas tens de defender Tens de defender com sabros Blasters dos Stormtroopers também Não tem nada mano Ainda não cheguei no estágio Tenho a cuidar de 50 metros Tem certo desbloqueia depois Como é que isso é possível? É aqui sim Ai está aqui um gajo comigo Eu tenho que sabros Traz um minuto. Está um gajo aqui comigo. Está a Nokia, ainda bem. Como é que eu não tirei dança? Olha lá, estou aqui a raça. E tu não escolhas, não consigo te dizer já. Como é que eu não tirei dança? Não sabemos por onde? Não. Como é que eu trago para ti? Um sabre de luz roxo. Boa Kylo. Boa. Como é que eu tirei dança? Quer dança aquilo meu? É pescada toda. Toma lá Kylo. Vamos... vamos chefar esta merda. Então aí, eu vou contigo. Primeiro matas uns poucos. Vai, tens que ir já. E se há gajos agora a fazer isso quando falta pouco tempo. Anteprase? Não matam tu... É isso que eu tenho mágica. O site é meio doente. Onde é que eles estão mesmo? Eu acho que é que eu tenho onde é. É onde é? É a frente. É aqui nem as outras coisas. Onde é que eles estão mesmo? 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 Onde é que tu vais? É aqui, caralho! Estou a marcar-te aqui, burro! Estou a marcar-te ali! Estou a marcar-te ali! É aí! Bota lá os gajos de longe! Estão a ver, agora tem um lado de cima! Eles já estão a esperar por aqui! Só tens-te contou! Estou a marcar-te! Estou a marcar-te ali! Fogendo! Fogendo! Estou a marcar-te ali! Não tenho bala-te, estou com o light saber! Estou a marcar-te! Estou a marcar-te! Está aqui o outro! Está aqui um gajinho! o que é isso? um 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 agora tem que dar dan com o com ele ai vida apanha Pôr meu, vai lá que eu não cheguei Cof Vai na dali que é mais perto A conta correta não é de certeza És tu? Sim Olha e acho que foi mais a morrer isto Sim Olha, se morrer carrega-me. Passa por aqui carrega-me. Tamo vento aí comigo. Oh, tá tudo bem que tem comigo. É que me tou a aproximar. Eu tou aí em linha reta. Pá, é despeito, meu filho. Este também dança via veículos, havia o jump pad. Agora nada pá. Que é se vou morrer e já nem dá. Já dá. Posso me tentar dar rival. Quanta vida tem? É só sorriso. A minha morte não é que está. Toda a sua vida parava de ter e quanto dá a rival eu vou aguardar, não? Tem um peixe. Ah, assim já dá. Eu vou morrer ali. Ah, mas é elétrica. Carregue-me a traje. Ah, mas é elétrica. Carregue-me a traje. Ali importa isso qualquer coisa. Há aqui vida. Há gachos que morreram aqui no setão, de certeza. Tem vida? NÃO! Não pares! O setão está perto! Não pares tu! Estava só a ver se este tinha vida. Eu tenho um arpão deve haver limpezes. Assim que esta parada começamos com a outra. Lolo. 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 E aí 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 Não é que tu morrestes? Não saia Não saia Não saia Não saia A direita Não saia Aí está aí o sabre de luz Não consigo levar um Pelo menos um E como é que tu me beija a riveza? Já não dá Ah uma maquina Eu não preciso abrir o mapa meu Ah uma maquina ali O jogo inteiro a fugir dessa O jogo inteiro a fugir Agora a gente ir a frente Vai para a esquerda aparece direita Vai para a esquerda Está só afastada a caminho Eu sei calma Vai para a esquerda Constrói e vai te montar Não é certo Vai para a esquerda 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 Se construísse estava mais nas vistas Andamos aí Vai para a esquerda Vai para a esquerda Vai para a esquerda Tem escudo Não há nada para a esquerda Não tenho mais nada Tem o sabro e o blaster Não tenho mais nada Não há nada E a gente ter trazido um blaster também Calte Lá que gajas Estão a reviverem Pronto já tens em merdas Vai para a esquerda Vai para a esquerda Vai para a esquerda Vem para a esquerda Vem para a esquerda Não posso aproximar muito é que você pode ser muito gás de arme tira-me vida aqui para dentro da casa vá para recuperar está aqui anda aqui para dentro desta casa rápido tenho vá bora cala-te aí é que estou comandando as tropas se a gente ganha o meu tu dás uma medalha dai balas sniper se é só assim dá balas sniper esta fama é uma merda dá uma fama para ver se não tenho mais nada para ti bora bora andar ficar ficamos aqui estamos tão perto da zona quantos faltam já estou a vê-los estão ali agora não tenho sniper vamos aqui por trás destas construções espera ai olha aqui merdas olha que não é impacto coisa é ai uma sniper queres a blaster ou queres a sniper a blaster já esta aqui dentro faltam 3 gadgets 3 3 3 3 já esta aqui não construís nem nada um está escondido de certeza deve começar a andar tu fica-te ali parado depois vão-te ensinar para ele não é porque eles estão a nossa frente não é porque eles estão a nossa frente os caras estão a nossa frente ainda tinha escudo caralho ainda tinha escudo grande não grande não só quero eles vão estar a nossa espera mas podem estar a espera do outro perceb-se a gente aproveita-os vai aqui por trás da árvore vai aqui por trás da árvore vai para casa vai para casa vai para casa cala-se lá pá não liga-se o sobra vai para casa o senhor está dentro da casa estou a ver dois tanques e dois para lá de cima vou aí quero é saber dos outros está aqui é não te expares cara fostes denunciar a nossa posição já vão ser os gajos matarem o outro arrancando ao outro cabrão os gajos te defendem dessa merda meu olha o outro gajo está ali olha o gajo está a matar o outro o gajo não é com força com força Não, está aqui, deixa estar, deixa estar por cima, não vai para baixo. É, exatamente. Ai, estou ouvindo os meus. Não, não vai para baixo. Não vai para baixo. Não, não vai para baixo. Ai, o gajo já estou assim aqui disparando. Aquele gajo já é máximo. 105 no 1. 105 no light silver vermelho. Olha, tu estás me a tapar meu. E a light daí? Anda, calma. Cala-te, eles não sabem onde a gente está. Isto agora avança e os não conseguem subir. Também podem fazer cair, mas pronto. Cala-te. 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 olha aí tá, virou, um tá, tá, virou, um tá, um tá, virou, sim, tá, virou, tá, virou, tá tão importante, vem, E se monta-te lá para baixo E se monta-te lá. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui também. Façam tal. Façam ferro, se tiver. Deixe. Deixe. Já foi. Tanto tem calma. Sem paciente. Acho que é melhor me espar aqui. Porque aqui há um monte. Aí não há monte. O gato tem rocket. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Que vitória, meu! Onde está esta medalha, meu? Onde está esta medalha? Onde está esta medalha? Que bem jogado, meu! Que bem jogado! Que bem jogado! E nem sequer usamos os sabres! Que bem jogado agora! Que bem jogado! Tapei-lhe o ca... Calma! Ressuscitei-te! Passámos o tempo todo a fugir do Storm. Para tu fazeres desafios. E agora tapeu o gajo tudo! Tapei os gajo tudo ali! Tapei-lhe o campo de visão para a gente! E a subida! Eles estavam a tentar subir, mas os gajos nem sequer deviam ter materiais! Nem sequer... E ficaram sem rockets! Ah não! O Fortnite está tudo desbloqueado! Tem que ganhar sólidos e não nos mostra! Eles foram desbloqueados! Gana vitória, meu! Isto é para gravar, meu! Isto é para dar ao canal! Tchau! 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 Tchau!